E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um glitch solo de dinheiro no GTA Online? Bora lá então pessoal, glitch duplicação de carro solo, fácil, fácil, funcionando, aproveite. Pessoal, sem dúvida alguma, já falei ontem em um vídeo e tem um glitch aqui que eu publiquei ontem à noite, né? E é talvez o mais fácil de todos. Esse aqui também é tão fácil quanto o outro. Se bem que esse aqui é melhor ainda porque se você não tiver nenhuma instalação, você vai conseguir fazer esse glitch também. Então se você é iniciante e está começando agora e não tem absolutamente nada, você precisa pelo menos ter uma garagem. Sabe qual é a grande vantagem essa semana? As garagens, eu vou mostrar para vocês aí, elas estão com desconto. Só as garagens. Você vai aqui entrar na Dinastia 8, ver listas de propriedades. Você vai colocar aqui menor preço e dá uma olhadinha. Garagem de duas vagas. As garagens de até 10 vagas, só garagem, não é apartamento. Estão todas com desconto. Então é o momento de você comprar a garagem agora. Melhor ainda se você comprar uma garagem próximo daquelas oficinas de tuning que são as oficinas. E o pessoal mais tem, são dentro dessas oficinas que o pessoal está fazendo glitch. Olha que top. Mas tem mais uma dica que eu vou dar para vocês. Antes, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não vou perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. E eu peço para todo mundo, compartilhe esse vídeo agora. Faça ele circular para todo mundo aprender. Principalmente a dica que eu vou passar agora. E mais, antes que a Rockstar retire, ok? Em um dos vídeos de ontem e também numa live de domingo, eu falei para vocês tomarem cuidado. Duplicarem à vontade. Somente não saiam vendendo carros que nem doido, tá bom? Pessoal, só vendam um carro por dia apenas se você realmente estiver precisando de dinheiro. Se não estiver, vai fazendo estoque nas garagens. Vai lotando de carro duplicado. Deixa para vender depois. Espera passar a próxima atualização. Na atualização de quinta-feira, com live aqui no canal, 5 e meia da manhã, eu trago mais informações para vocês. Já pode vender à vontade, se ainda é bom segurar, fechou? Vamos ficar ligado nisso. Pessoal, então é o seguinte. Eu, para fazer esse método solo, já falei para vocês que vocês precisam ir para uma sala pública e encontrar em uma sala pública algum jogador que esteja dentro de uma oficina. As oficinas de Tânia ficam nessa rua aqui. As mais, vamos dizer assim, as mais requisitadas ou as oficinas que mais tem gente, o pessoal que já comprou, é essa daqui, nessa região e também aqui. Aqui tem uma garagem do lado. Se você comprar uma garagem do lado, top, faça isso. E nessa que eu estou, nessa rua, tem várias garagens aqui para baixo. Eu comprei uma aqui, mas tem várias aqui para baixo também. E todas as garagens aqui em volta relativamente são próximas. Bem próximas mesmo. Aqui mesmo nessa rua tem outra garagem para 10 carros. Essa aqui também é para 10 carros. Você pode lotar de garagens aí nessa região. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui. Na região onde mais tem as garagens, as oficinas de Tânia. Menor preço, vamos voltar novamente. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Nessa rua, que é a rua onde eu tenho a minha oficina, você não precisa ter oficina. Mas se você tiver, top. Onde eu tenho oficina é aqui. Então tem várias garagens aqui na mesma rua. Tem outra oficina de Tânia nessa rua aqui. Tem várias garagens aqui também. Tá vendo? Várias garagens de 10 vagas. Então você pode aproveitar aqui. Garagem de 10 vagas. Garagem de 10 vagas. Garagem de 10 vagas. De 6 vagas aqui, né? Essa daqui, deixa eu ver. De 6 vagas. Então tem várias garagens aí que você pode aproveitar. Ok? Comprar essas garagens agora nessa região. O que você vai fazer? Lota as garagens com carro gratuito. Organizar para o preço. Para ter o RH8 gratuito. Ou veículos baratos. Ou veículos de graça. Você compra. Se for o caso do RH8 grátis aqui. Porque a conta está vinculada ao Social Club. Aí você tem essa vantagem aí. Sua conta da PSN está vinculada ao Social Club. Agora, se você não tiver sua conta vinculada ao Social Club. Vincula agora. Não perca tempo. Porque eu vou te dar uma outra dica muito legal. Tá? Quem é do comando HuntersClan. Qualquer comando HuntersClan. O pessoal se organizou. Eu vou mostrar para vocês essa mensagem aí. Essas mensagens. O pessoal se organizou. E está deixando sempre uma conta. Na live de domingo. Foi feito isso também. O Tiquinho deixou a conta dele lá no Discord. Lá. O pessoal entrar na sessão dele. Mas. Você pode se organizar. Em sala pública. Com seus amigos. Deixar sua conta. Uma noite lá em uma sala pública. Seu amigo retribuir para você. E aí você vai seguir seus amigos. Por exemplo. Essa minha conta. É uma conta que eu utilizo. Eu vou colocar meu local de restauração. Aqui nessa minha garagem mesmo. Deixa eu ver. Vanish. Aqui. Deixa aqui. Estilo. Troca o traje. Espera. Carregar a bolinha laranja no canto inferiorido da sua tela. E pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar duas dicas importantes. Se você for de algum comando do HuntersClan. Já segue esse amigo aí. Que ele está dentro da oficina dele. Perfeito. Segundo. Se você já encheu todas as suas garagens. Do seu personagem principal. Abre o personagem secundário. Compre as garagens agora. E coloca os carros gratuitos no personagem secundário. Da sua mesma conta. E vai fazer o glitch com esse personagem secundário. Bom pessoal. Eu estou numa sala pública. Não tenho nenhum amigo nessa sala. E eu vou mostrar para vocês. Como é que você faz o glitch totalmente solo. Eu vou pegar um carro gratuito. Aqui da minha garagem. Veja a placa do carro. 610 o final. Vou sair com o carro lá fora. Não vou chamar o centro de operações móvel. Para quem não tem o com. Lembrando que eu estou com a garagem próxima. Então eu vou salvar na própria garagem. E lá fora. Eu vou no mapa. E vou ficar esperando aparecer algum jogador. Dentro daquela oficina. A oficina mais comprada do jogo. Daqui a pouco aparece alguém. Veja que tem um com ali. Ou seja. Tem alguém que está duplicando com o com. Eu não vou usar o com. Porque eu vou ficar o tempo todo no malto passivo. Vou duplicar o elege retropersonalizado. Fico de longe mesmo. Detalhe. Se você pegar carro gratuito. Dentro da sua oficina. Que se você tiver oficina. Você pode pegar o carro gratuito lá de dentro mesmo. Você não pode salvar na sua oficina. Você tem que salvar no com. Ok. E outra coisa. Precisa ter um jogador lá dentro. Da oficina para dar certo. Qualquer jogador. Veja que ninguém aí é meu amigo. Vou ficar aqui sem acelerar o vídeo. Agora eu preciso aguardar apenas. Ficar colorido. Aquela casinha. Essa casinha tem que ficar colorido. Quer dizer que o cara. Tem alguém dentro da oficina dele. Vou aguardar aqui. Até isso acontecer. Presta atenção pessoal. Ficou colorido. Bora lá. Só que eu tenho que entrar na oficina certa. Vamos lá. Presta atenção. Quando tiver um jogador aqui dentro. Mostra que aqui tem um jogador. Então vou fazer o seguinte. Vou dar um pulinho até lá. Vou dar um pulinho até lá. Vou numa sala pública. Nenhum deles ali é meu amigo. Não tem luzinha. Quando é amigo ou membro do teu comando. Aparece a cor azul. Uma bolinha azul. Em volta. Em volta. Círculo azul. Em volta da pessoa. Estou indo até lá. Esse carro aqui. A placa dele é 610. E lá mesmo. Eu chamo o carro que eu vou duplicar. Vou duplicar. Vou duplicar o meu elegir retro personalizado. Que é o veículo que eu vou duplicar. Veículo da BN. Ou veículo super. Você continua no modo passivo. Lembrando que veículo super só duplique uma única vez. Só duplique uma única vez. Vou entrar aqui. Vou ligar o carro. Já o elegir retro pode duplicar várias vezes. Aqui. Oficina. E agora? Qual que é o jogador que está ali dentro? Volta com o carro. Vai no mapa. Coloca o cursor em cima. Da casinha colorida. Aparece lá em cima no canto superior esquerdo da tela. Aliás, direito da tela o nome do jogador. Pedrinho. O jogador que está ali dentro. Vou entrar na garagem dele. Pedrinho. Você tem que entrar na garagem do jogador que está dentro da oficina dele. Fechou? Não é para entrar na garagem de qualquer jogador na sessão. E sim na garagem do jogador que está dentro da oficina dele. É uma sala pública. Demora um pouquinho. Está carregando aqui para mim. Estou entrando. E aí vou sair. Quando eu sair, o carro vai pegar a placa nova. Ou seja, o glitch é 100% solo. Vai pegar a placa final 610, que é a placa do carro gratuito. Esse aqui, o original, volta para a garagem dele. E o outro, a cópia, eu vou salvar lá na garagem dele. Não vou usar o com. Parem. Olha que top. Por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. É só voltar agora com o carro na garagem do RH8. Ele vai trocar de lugar. Vai ficar no lugar do RH8. E aí salva. Perfeito. Deita um carro. Está salvo. Está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês aproveitem esse glitch. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.